Sobre meus quarenta anos, é chegada a hora de selar o cavalo e guiá-lo nas rédeas. Mãos cansadas de domá-lo na crina, corpo doído de tanto sacudir em seu dorso. É chegada a hora de poupá-lo no galope e de ser em trote a colina. Mãe, muito solavango até aqui, por muitas vezes quase cair, mas sobrevivi. E agora enfim, perdoada a iniquidade de sua saga, segue o equino. Já sem coices ou solavancos, sem corridas sem destino. O espírito antes livre veste sua cela, suas rédeas, aceita o esporão e seu cabresto. E mesmo sentindo que tudo isso nunca foi preciso. Homem e cavalo, agora unidos pelo mesmo instinto, aceitam o veredito. E seguem. Agora conscientes que são finitos, homem e cavalo como um centauro, somem em meia-noite pra nascer alados em outro tempo. E seguem. Amém. Legenda Adriana Zanotto